Olha que vestido lindo aí, moda evangélica, cada vestido lindo, vou olhar ali os preços pra vocês, esses aqui, fica na rua do prédio rosa também, achei lindo esse preto Olha gente, cada um lindo, fica aqui na rua do prédio rosa, moda evangélica É muito difícil encontrar assim, bonito gente, moda evangélica Olha esse rosa, ele não tá com o cartãozinho aqui não gente, e por enquanto ele não tá fazendo via correio não Não tá enviando não, mas depois eu passo aqui de novo, quem sabe né, ele comece a enviar de novo Olha gente, que lindo esses Olha gente, eu fiquei babando aqui nesses vestidos aqui, moda evangélica Porque tá muito bonito Olha o detalhe desse daqui Olha que detalhe, muito bonito Que pena que não tem o contato aqui pra divulgar E eles também não tão enviando correio né Olha que lindo Mas fica bem aqui na Aqui de, na feira do, na feira, na rua do prédio rosa, me enganchei todinha aqui Tá muito lindo esses vestidos Quem pede moda evangélica, é bem difícil de encontrar, que eu achei uns lindos Olha gente, que lindo Que tecido é esse aqui? Como? Escuba crepe Escuba crepe É um tecido bem grossinho É vocês mesmos que fabricam É eles mesmos que fabricam, gente Aqui O nome do tecido é escuba crepe É uma malha bem grossinha Olha a manga, gente, como é Ela é dos dois lados Que eles viram o tecido e fazem a manga Ela fica bem grossinha Olha Eu fiquei apaixonada aqui por esses vestidos Com certeza eu vou comprar um desses aqui Olha gente, esse de manga R$35,00 qualquer vestido E tem mais estampa, né Tem mais cores diferentes Tem mais cores, gente Aqui Lindo, lindo esses vestidos Olha gente Moda evangélica, R$25,00 Aqui no estacionamento da maçonaria R$25,00 vestido PMG Suplex Bem composto ele Tem saias também Está de quanto a saia? R$20,00 R$20,00 PMG também E o shortinho? R$14,00 Shortinho E essas blusinhas, está quanto? R$13,00 Em suplex, né? PMG PMG Aí está quanto esses aqui? R$13,00 Suplex, gente Ciganinha Tem assim, né Ou Fica aqui no estacionamento da maçonaria E eles enviam em correio também E em excursão também Coloca no ônibus também Olha essa, gente Não está linda R$13,00 Eu vou estar deixando aqui o contato deles Tem mais estampa, gente Tem PMG Esse vestido aqui Moda evangélica Tem as blusinhas aqui Toda semana tem estampa diferente E essa daqui está quanto? R$13,00 R$13,00 Isso aqui é um body PMG também R$35,00 Esse vestido longo, gente Está aqui perto do pé de rosa Tem também plus size R$35,00 Olha, gente Cada modelo lindo R$35,00 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 Tem assim, ó O macaquito E tem o vestido E tem até o GG R$25,00, gente Qualquer blusa Eu vou estar deixando aqui o contato Porque eles reviam correio Fica aqui perto do prédio rosa Cada blusinha linda Olha só Esse daqui plus size Está R$38,00 Macacão Tem o longo também Olha o vestido longo, gente Está R$35,00 Olha, gente Cada lookzinho linda Bem verão Bem verão Aí eu vou estar deixando o cartãozinho deles aqui E vocês Qualquer coisa Entrem em contato Que eles reviam correio Tem o Instagram também Vocês veem as fotos lá Está aqui Só colocar o código 81 Tem o Instagram Está aqui Obrigado A gente tem esse vestido aqui como tá bonito 35 o vestido E 38 o blazer É um material fofinho Ele imita um couro Mas não é couro não Fica aqui no estacionamento do maçom Vestido 35 o blazer 38 Os vestidos assim mais arrumados Esse daqui é 40 Tem MG Vestido ali também 40 reais Tem assim ó Luçais Mesmo estilo 40 reais Estacionamento da maçonaria Tá bonito gente Os vestidos aqui Olha gente que linda Essa saia 20 reais aqui próximo do prédio rosa Uma das mãezé Tá linda essa Olha que linda essa 20 reais aqui perto do prédio rosa Tem essas longas também A longa tá quanto 25 a longa 25 a longa E suplex Esse daqui 13 Esse daqui é no joelho E essa aqui E essa aqui Godei 20 reais né Só tem ela Tá de 20 Ela é 23 Fica aqui próximo do prédio rosa Acho que é linda Essas aqui Tchau 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 Tchau